O consumo excessivo de sal de cozinha é responsável por várias doenças, entre elas a hipertensão arterial. O sal rosa é uma novidade culinária pelo seu baixo teor de sódio, se comparado ao de outros sais. Cada 1 grama desse sal, que é o sal rosa, contém cerca de, vou marcar o valor, 230 miligramas de sódio, contra cerca de 400 miligramas de sódio, encontrados na mesma quantidade de um sal de cozinha tradicional. Estima-se que no Brasil a dose diária de consumo de sal de cozinha seja 12 gramas, e a dose máxima recomendada é de menos de 5 gramas por dia. Considere a máxima molar do sódio igual a 23 gramas por mol. Dado legal, o Enem não traz tabela, quando tem um dado importante ele te dá na questão. Considerando-se a dose estimada de consumo de sal de cozinha no Brasil, em 30 dias, a dose estimada de consumo de sal de cozinha no Brasil, a dose estimada, estima-se que 12 gramas por dia, então peraí, ele quer em 30 dias. Então, começando aqui a lógica simples, se eu consumo 12 gramas de sal de cozinha, que é a minha série, por dia, se eu tenho 30 dias para poder fazer a conta agora, vou multiplicar isso aqui por 30, vai dar um valor X, tá? Esse X vale quanto? Cara, vai dar 360, né? Nem precisa fazer quanto aqui. 360 gramas de 3 vezes 12, dá 36, tá? Grama de NACL em 30 dias. Então, essa aqui é a massa que eu vou ingerir, que um brasileiro médio ingere, tá? Beleza. Então, se eu considerar essa dose de consumo de sal de cozinha aqui, em 30 dias, o indivíduo que substituir o sal de cozinha tradicional pelo sal rosa, promove uma redução da quantidade de sódio ingerida em mol mais próxima de... Então, peraí, ó. O que acontece é o seguinte. Cada 1 grama do sal, até vou falar assim, porque isso aqui não é... Isso aqui é sal. Ele está falando do sal mistura, tá? Então, vou até corrigir de uma vez para não ficar ruim aqui, ó. Fica como sal. Sal, sal, sal. Cada 1 grama de sal contém 400 miligramas de sódio. Então, vamos lá. Pensando no sal comum. Sal comum. Fazer bem passo a passo. Vou te dar uma outra sugestão depois de resolução também, tá? Se 1 grama de sal comum possui 400 miligramas de sódio, beleza? Se eu tiver 360 gramas de sal comum, quanto que eu vou ter de sódio? Vou fazer uma regra de três simples, né? Vou ter... X... Opa! Coloquei errado aqui, ó. Ah, não tá certo. Vou ter X. Vou ter... Vou colocar outro número. Vou colocar Y para ficar mais legal, tá? Então, vai ficar assim, ó. 360 vezes 400. 360 vezes 400. Tá dando... 144 mil. Tá? Isso aqui, miligramas de sal de cozinha. DNA a mais, desculpa, de sódio. Tá? Se eu tiver agora o sal rosa do Himalaia, eu vou ter aqui 1 grama de sal. Vão ter 230 miligramas de sódio. Portanto, se eu ingerir, trocar o sal de cozinha pelo sal de Himalaia, mantendo a mesma ingestão, né? 360 gramas de sal. Eu vou ter quanto aqui? Vou colocar como Z. Esse Z, vou fazer aqui para baixo, para não me tampar, vai ser 360 vezes 230, que vai dar 82.800. Miligramas de sódio. Então, o que aconteceu aqui? Eu já sei qual é o quanto eu vou deixar de ingerir de sódio, tá? Poderia fazer o seguinte também, que eu fiz assim para você poder não se perder na conta. Poderia fazer 400 menos 230, que daria o déficit de sódio para 1 grama, e fazer a conta uma regra de 3 só. Poderia ser feito assim também, tá? Numa boa. Então, agora eu faço o seguinte, se eu pegar o 144.000 miligramas menos 82.800 miligramas, eu vou ter o quanto eu deixei de ingerir de sódio por trocar o sal comum pelo sal rosa. Então, vai ser o seguinte, ó. 1,44 menos 82.8 vai dar 61.200 miligramas. Que, na verdade, é quanto isso aqui? Se eu vou passar para grama, né? De sódio. Isso aqui vai ser, na verdade, 61.2 grama de sódio. Isso aqui é o quê, pessoal? Vou marcar aqui para você não esquecer, ó. Isso aqui é o sódio que deixou de ingerir. Deixou de ingerir. Tá? Só que ele não quer em massa, ele quer em mol. O que eu faço agora? Agora é uma coisa simples. Se eu tenho a massa molar que ele me deu aqui, né? Que está aqui em cima. E eu tenho o mol, ficou fácil. Eu faço o seguinte, se 23 gramas de sódio equivalem a 1 mol, quanto equivale 61.2 grama de sódio? N. N mol. Esse N vai ser, então, igual a... Ó, 61.2 por 23. Essa é a resolução. Vai dar 2.66. A resposta mais próxima, falou que foi aproximadamente, né? Mais próximo de, é a letra B. Então, é uma questão que envolve simplesmente fazer regras de 3 quantidades com quantidades de dias, proporções, e quanto deixou de ingerir e fazer um cálculo de mol a partir da massa. Então, uma questão bem, bem dentro daquilo que se espera do ensino médio, e que o Enem gosta de trazer coisas assim pra caramba, tá? Muitos dados, para você poder correlacionar, fazer o cálculo, e chegar na conclusão. Muitos dados,